Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Compicel. E pessoal, você já sabe, né? Aquela frasezinha clássica que eu gosto de dizer aqui. Se eu tô aqui nesse vídeo, é porque o Ed não tá... Meu Deus do céu, não tem graça não, é isso. É verdade. Vamos lá pessoal, você já me conhece, né? Eu sou o Louva. E vocês sabem que eu não sou de enrolação, né? Que eu sou direto. O assunto principal do vídeo já chega logo assim na cara, né? Então, eu vou dizer pra vocês agora o assunto principal. Pensou que era outra coisa, né? Mas dê o like e também se inscreva pessoal. E ativa aí o sininho pra você ser notificado quando a Compicel estiver lançando vídeo novo. E todo dia sai um vídeo novo às 12 horas. Você vai almoçar e durante o seu almoço tem um videozinho ali pra você estar assistindo conosco aqui, né? Almoçando com a gente aqui. Almoçando... Eu não almoço, né? Brincadeira, o almoço. Mas meio dia pessoal, 12 horas, pode olhar o canal da Compicel que você vai ver que tem um vídeo novo, beleza? Então se inscreve aí e deixa o like neste vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês como a gente tá criando uma arte. Montando arte com apenas imagens do Google. E eu vou te mostrar também qual o aplicativo que você vai ter que usar. O melhor na verdade, né? Porque existem vários. Então eu vou te dizer qual que eu uso pra fazer montagens pelo celular. Vou te mostrar passo a passo como fazer tudo isso. E o nome do aplicativo é Canva. O Canva, pessoal, ele é mais simples e mais fácil. E pra fazer o tipo de arte que vão ensinar você a fazer, você precisa apenas do Canva. Eu decidi fazer este tutorial usando o Canva. Porque é mais fácil e eu sei que mais de vocês vão conseguir fazer e eu vou ter a certeza disso. E se você conseguir fazer, deixa o like, hein? Bora pro tutorial. Então já estamos aqui no celular, pessoal. E a primeira coisa que você vai estar fazendo é baixando o aplicativo Canva. Opa, mensagem do traidor. É esse aqui é o aplicativo, beleza? Já tá instalado aqui no meu celular. Eu vou só... Me deixa... Aí eu vou abrir aqui, pessoal. Certo. A gente tá abrindo. E essa aqui, pessoal, é a tela inicial do Canva. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, e que você vai ter que fazer também, é aqui embaixo. Tem aqui, ó. Posts para Instagram. Mas aqui embaixo também tem outras opções, caso você queira usar as outras opções, né? Tem aqui logotipos, stories para Instagram. Aí você que sabe. O que eu vou estar te ensinando hoje a fazer é uma publicação aqui para o Instagram. Um post para o Instagram. E aqui você vai deslizar. E vai ter esse celular aqui, ó. Onde tem uma mulher que tá se expressando. E tem aqui uma semana de passe... De passe livre. Essa aqui é a arte que eu vou estar editando. A primeira coisa que você vai ter que fazer aqui agora... É clicar aqui nesse The Diamond aqui embaixo, ó. E apagar. Porque é uma musiquinha. É tipo um vídeo. Certo? Aí que agora eu tenho um celular para você aqui, ó. Você vai clicar nesse celular e vai clicar aqui na lixeira. E excluir grade. Pronto. Agora, pessoal, aqui nesse texto aqui, ó. Você vai clicar aqui nesse Fitness Cia. E na lixeirinha também. E excluir elementos. Para apagar o texto de cima. Agora, está selecionado este texto aqui maior. E eu vou clicar aqui em editar. Aqui em editar, eu vou colocar em lindas maiúsculas, né? Recupere. Opa, não tá maiúsculo. E agora eu vou abaixar aqui o teclado, né? Ainda selecionado aqui o objeto, pessoal. Eu vou afastar aqui embaixo, ó. E clicar nesse 62.8 PT, que é o tamanho da fonte. Eu vou diminuir um pouco para ficar assim, ó. Certo? Depois disso, tá ok. Eu vou só agora dar uma aumentadinha aqui no texto, ó. Pegar em algum canto dele e esticar, certo? Colocar aqui no meio agora. Esta bolinha que tá aqui, ó. Que tá tipo um... Meio que um cinza, né? Eu vou aumentar ela um pouco, né? E deixar mais ou menos aqui no meio do texto. Aqui em cima, ó. Vou mudar aqui de novo, pessoal. Aqui tá muito... É, eu vou colocar para ficar assim, ó. Fica melhor, certo? É só clicar nele e arrastar aqui embaixo. E clicar nessas linhas aqui, ó. Onde tem a opção... Tem a esticar toda também, ó. Pode ficar legal essa daqui, ó. Mas aqui fica tudo centralizado. É melhor, eu acho. Vamos agora levantar aqui um pouco o texto, né? Clicar nele de novo. Subir um pouquinho. E aqui embaixo, onde tem essa forma, né? Deixar bem alinhado com o texto. E o texto que tinha ali, pessoal. Eu vou arrastar aqui para cima novamente, né? E vou editar também. E colocar aqui em maiúsculo, né? Troca de vidros. Troca de espaço. Vidros. Abaixar o teclado, né? E temos aqui embaixo algumas opções ainda de tamanho de fonte. Eu vou aumentar. E... Aumentar agora aqui pelo canto, pessoal. Pronto. Agora eu vou mudar aqui a cor dessa forma. Tá nessa cor aqui. Não tá muito legal. Vou colocar um verde, né? Um verde eu acho que fica legal. Não, acho que um preto. É um preto. E a cor... E a cor da fonte vai ser... Deixa eu ver se eu acho que é a cor da fonte. Onde que é a cor? Aqui. Vai ser branca. Certo? Pronto. O fundo agora, pessoal. Lá atrás do fundo, ó. Tá tipo um fade. Que tá indo do azul para esta cor. Esse tom aqui meio que de pele, né? Meio que de pele. De gente morta, né? Porque é uma pele quase cinza. Vamos lá. E essa cor principal aqui, ó. Que é azul, né? Eu vou clicar aqui nessa caixinha colorida, né? Que é pra selecionar uma outra cor. Vim pra verde aqui, ó. E levar a verde lá pro canto. Todinho pro canto. Que é pra ficar na verde. Na verde fundo. E a cor secundária. Que é essa cor de pele aqui. Gente, morta, né? Eu vou colocar um preto, eu acho. Um preto ou um cinza. Um cinza ficou melhor. Agora, pessoal. Eu vou colocar aqui a PNG, né? O PNG. E pra baixar um PNG de um celular. Bem cortadinho aqui no Google. É bem simples. É só colocar vidro quebrado. Ou celular quebrado PNG. Não tem segredo. E eu vou clicar em imagens. E eu vou clicar na primeira opção. Certo? E agora eu vou só arrastar aqui, ó. Passar pro outro lado. E procurar uma que não tenha fundo. Eu vou saber que não vai ter fundo quando o fundo ficar assim, ó. Com esses quadradinhos. Porém, tem que ser carregado antes. Ó. Como por exemplo. Essa aqui carregou. Carregou depois, no caso, né? Quer dizer que não tem fundo. Que é uma imagem PNG sem fundo. Essa aqui tem fundo. Essa tem fundo também. Essa tem fundo. E pronto. Achei essa aqui, pessoal. E ela não tem fundo. Eu vou clicar sobre ela. Segurar. E clicar em fazer download da imagem. Fazer download e esperar. É bem rápido aqui embaixo. Porque é só uma imagem. Depois disso eu vou voltar pro Canva. E vou vir aqui no sinalzinho de mais aqui embaixo. E clicar em galeria. E selecionar o PNG que eu baixei. Vai ser aqui o primeiro. Pronto. Tá aqui o PNG. Agora eu vou girar pra deixar bem rectinho aqui, pessoal. E aumentar um pouco mais. E colocar aqui do lado. O celular quebrado, né? Pra ficar ilustrando. E pronto. O que falta agora é só a logo. Vou de novo aqui no sinal de mais. Galeria. E aqui tá a logo da CompCell. Eu vou diminuir um pouco aqui. E colocar bem aqui em cima. E pronto, pessoal. Tá aqui feito uma arte Rapidex. Acho que foi em 5 minutos só que eu fiz essa arte. Ou menos. Pra salvar, é só eu vir aqui nesses 3 pontinhos. E aqui, ó. Salvar. Clica em salvar. E pronto, pessoal. Tá salvo já. É só você compartilhar agora nas suas redes sociais. Nos seus status. Ou onde você quiser. Enviar pros seus clientes também. Se for uma promoção. E você pode mudar, pessoal. Assisti-lo aqui. Colocar o texto que você quiser. Ou o serviço que você quiser. E apenas se ilustrar com a imagem do próprio Google. Gostou desse vídeo? Então deixa o like aqui. E se inscreva para mais vídeos como este. Comente aqui embaixo uma ideia de vídeo pra mim. Tá trazendo pra você. Alguma dica que você quer. Que você precisa. Sobre algo específico sobre isso, né? Algo que tenha a ver com esta área aqui de edição. E divulgação. E tudo mais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Falou! Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti